Bom dia! Seguiremos viagem e estamos organizando a nossa casinha para seguir pela estrada. Tem que ter alguns cuidados. O meu nome é Ana. Veja na descrição de todos os vídeos. Tem lá algumas coisinhas. Tem o Luiz lá dentro fazendo o almoço, a Nina dormindo. E somos... tem que olhar para onde mesmo que alguém falou para a câmera. Não é nada. O importante é curtir. Então, nós vamos estar viajando por aí. E agora vamos mostrar alguns trechinhos do que a gente faz. Então, siga-nos, compartilhe e acompanhe os outros vídeos. Tem áreas de serviço, tem os locais onde nós vamos, né? Mostramos. Também temos a nossa motim que ajuda muito. Então, vamos aos trechinhos e vamos à vinheta! Bom dia! Vamos viajar! E para viajar, temos alguns cuidados com a nossa autocaravana. que primeiro é fechar os armários. O que seria fechar os armários? É... ó... está aberto. A gente bota um... ops! Ninguém pode ver o que está lá dentro. A gente fecha, mas não está fechado. Então, a gente tem que apertar esses botãozinhos aqui. Para que no meio do caminho a porta não se abra e não caia as coisas. Outro pequeno detalhe é a porta da geladeira. Eu vou mostrar. Essa é a nossa geladeira. Que está ligada na corrente. Está vendo aqui? Mas para viajar, ela abre tranquilamente. Aí! Não é só encostar. Parece bobeira. Parece um pequeno detalhe que está se falando. Mas, às vezes, as pessoas realmente não sabem, né? Compra por empolgação. Não sabe. Então, aqui este botão a gente... Aperta. Então, ela está travada e não vai abrir. Para não cair as coisas pelo chão. Outro pequeno detalhe é não esquecer as clarabóias abertas. A gente vai, sempre passa e olha se todas estão fechadas. Organização. Não pode deixar um armário aberto. Esse barulho é um feijãozinho que a gente gosta. Também, a gente olha o local onde a gente coloca a água. Se não esqueceu, muitos esquecem aquela biqueirinha, assim, o adaptadorzinho da mangueira. Então, a gente costuma dar uma passada, assim, de olhos em todos os aspectos. Tiramos, também, a capa, óbvio, né? E, mais umas coisinhas eu vou estar mostrando o que a gente vai estar olhando e fazendo. Também, desligamos o gás. Aqui, a portinha do gás. Tem uma tranquinha extra. Então, o gás sempre é lembrado. Tem que estar na lista de itens a ser observado para sair, para viajar. Outro item que também é esquecido, já foi esquecido uma vez, é quando vai abastecer a água. Aí, tira a tampa e deixa num cantinho. E, aí, na hora, tira a mangueira e vai fazer outras coisas. E, esse cantinho onde está, se esquece. Então, a gente tem que lembrar, também, dessa parte. Esse item aqui é o boiler do gás, aqui, que é a saída do ar. Quando está muito vento, apaga. Então, a gente, às vezes, dá uma tampadinha nessa região. Então, agora, a gente vai ver o que mais podemos estar colaborando para que você saia com a sua autocaravana sem esquecer de nada, depois, também, de retirar o fio da eletricidade. A nossa realidade é botar a moto aqui para dentro. E, eu vou ter que ajudar, então, ter que desligar. Também, para a viagem, tiramos a água da Nina e guardamos a tigelinha dela com a comida, a ração e a comida. Para não, uma vez, esquecemos a água e virou tudo aí para o todo. E, quem está curioso, a Nina vai na casinha dela, protegida, e fazemos trajetos curtos para ela não ficar estressada. Daqui a pouco, também, vamos estar organizando a parte ali da frente. Já abrimos a autocaravana toda para entrar um ar. Choveu muito, está muito úmido. Segui ali com os vidros limpos para a segurança. A gente colocou essas coisas aqui para estar carregando o celular aqui. Aí, vai direto lá no 12. Então, a gente só está fazendo esse esquema. O procedimento que a gente toma, muito importante, é deixar a idosa sênior, como disse, andar bastante antes para poder viajar com mais tranquilidade. Ela, eu acho que é o único cachorro que não gosta de viajar. Está aí, se desestressando. Não sai antes de tomar o cafezinho dele. Ele está perguntando o quê? Eu estou fazendo uma teoria. A internet. Temos aqui parado, está funcionando. Está funcionando. Mas, quando eu estiver na faixa 120 por hora, ela vai alcançar? Respondam nos comentários, porque eu não vou saber o que responder. Nossa casa já está, então, organizada. Armários fechados? Não. Falta. E o copo. E o copo. A geladeira está fechada? Tá. Esses aqui estão. Os cabos de luz. Os cabos de luz. Isso aqui também tira para não cair. Os cabos de luz. Não. Tirar a luz e limpar o vidro. E eu vou arranjar o GPS para chegar lá. E sova. E o piloto, daqui a pouco, a gente bota para trabalhar. E ele manda. Mulher. Cadê o GPS? Falando. Toma seu cafezinho, amor. Pronto? Quase. Quase. O que falta? Ordem? Tirar o freio de mão. Calcinho. Buscar o cinto aí. Botou o cinto? Não. Não botou o cinto. Ufa. Pegou. Ele sabe dirigir. Vocês viram a olhadinha? Agora ele abre o meu ouvido. Quem disse? Mania de querer. De querer. Olha. Obrigado. Um pouquinho de estrada. Estamos quase chegando ao seu destino. Um pouquinho de estrada. E pronto. Chegamos. Estamos já instalados na nossa próxima parada. E só quis nesse vídeo mostrar, então, um pouquinho da rotina quando muda a autocaravana. Obrigada por assistir até agora. Curta, compartilhe, enquanto vocês observam esse soninho gostoso. Tchau. Tchau.